Você está procurando empregos aqui na região do ABC? Tá, bom então! É, eu tenho uma boa notícia, aliás, excelente notícia. O Mauá Plaza Shopping abriu 390 vagas de emprego temporário para o final do ano. O Mauá Plaza Shopping anunciou que estão abertas 390 vagas de emprego temporárias para o final do ano. A maioria destas vagas é para as funções de caixa, estoquista, vendedor, atendente e gerente de vendas. Segundo a administração do shopping, é necessário que o candidato tenha proatividade, responsabilidade, dinamismo, organização, boa comunicação com o público e flexibilidade de horário. O cadastro do currículo deve ser feito pela ABBA. Trabalhe conosco no site do Shopping e anote aí o site, é importante, é www.mauaplasatudojunto.com.br